Aê, bom dia, 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 bom dia gente, está no ar mais um Carroce Animado, quero dizer que eu estava morrendo de saudade, sabe? Ah, eu também estava, eu também estava. Estava morrendo de saudade de vocês, assim, é uma amizade assim bem forte, né? Eu também, a gente passa muito tempo da semana junto com o pessoal de casa, então é assim, quando a gente fica uns dois dias, a gente fica já meio preocupado, entendeu? É, está morrendo de saudade, gente. É assim que acontece. É verdade. Bom, e além da saudade, eu também estava louco para dar um celular para vocês, um, calma, não mexe não, Priscila, deixa assim, um celular, um Hot Wheels, um computador, o que você quiser. Pois é. Aqui o programa não é meu, não é do Yud, não é da Priscila, não é dos Greens, é de quem, Priscila? É de você em casa, então pronto, se você quer poder, sabe, ter o controle... A Priscila está fashion hoje, hein, Priscila? Você gostou? Eu também gostei, né? Ó, o pacotinho, mano, da hora, hein, meu? É uma roupa super fashion. É, bem fashion mesmo. Muito bem, se você em casa está querendo já começar amanhã assim, para poder participar, é só pegar o telefone e ligar para 4002-8922. E aproveita que a gente está super legal hoje, a gente fez uma sequência, ó. Você está legal hoje, Priscila? Eu estou, eu estou. Ah, eu também estou legal. Mas o que é muito fácil para você, então aproveita, tá bom? Aproveita também e acorda todo mundo, já toma todo mundo café junto na sua casa. Pronto, aí fica todo mundo bonitinho, curtindo o programa e pronto. Vamos lá, então, vamos conhecer o primeiro jogador. Alô? 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 Oi, quem está falando? David. Oi, David, tudo bem? Tudo. David, bom dia para você, já acordou bem hoje? Aham. É isso aí, todo mundo na sua casa já está acordado, David ou só você? Todo mundo. Todo mundo. Quem está aí com você? Papai, mamãe, todo mundo? Meu irmão e minha mãe. Seu irmão e sua mãe? Aham. Muito bem. Ó, já começa escolhendo um personagem aqui do nosso painel, vai lá. Batman. O Batman. Ó, o Batman. Ó, ó, ó. Batman. Muito bem, hein? Seu bota em frente para o nosso painel. Ô, David, você tem que começar assim, a meia, decorando tudo. No mínimo quatro cores, tá bom? Tá bom, David? Tá bom. Vamos começar? É um, é dois, é três e... Então, calma aí, vamos começar? Pede ajuda aí para quem você quiser, tá bom? Tá. Então é um, é dois, é três e... Agora... Ah, tá bom. Tchau. 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 Tchau, acabou. Vai, David, agora vamos ver se você decorou. Número um, pode falar a cor. David. Verde. 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 Número dois. Espelho. Número três. Ai, droga. Aê, da hora. Qual? Calma, calma. Rosa. Rosa. Rosita. Número quatro. Branco. Branco. Número cinco. Amarelo. 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 Eu acho que você já aceitou quatro, vou ver pra Auleta. Vai. Número seis. Ai, que corretor. Seis, vai. Rosa. Rosa de novo. Rosa de novo. Tudo bem. Opa. Rosa. Número sete e último. Pra acabar. Amarelo. Amarelo de novo. Muito bem, eu acho que você acertou no mínimo quatro, viu, pra poder pra Auleta. Vamos ver? É um, dois, três e já. Número um. Acertou. Dois, três, quatro, cinco. Errou. Seis. Sete. Aê, ele acertou. Cinco. Muito bem, vai pra Auleta. É isso aí. Parabéns, Azo, David. Muito bom. Muito bem. David, você quer ganhar o quê? Celular. Celular, ok. Pra poder ligar de novo pra gente, né? Então, arrasa, é um, é dois, é três e já. Vamos lá. Uau, meu. Detetive. Parabéns. Aí, vai poder se divertir com seu irmão, com sua mãe que tá aí na sua casa, tá vendo? Parabéns. Super, zero, zero, sete aí, ó. Isso mesmo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Bom, e agora estamos... Sei que somos mais... Sei. É o Cone das Mães. Sei que 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 é o Cone das Mães. Fala. Amigas de alma. Voltamos e agora é com prova no Bom Dia. E você sabe, né? A gente começa o Bom Dia já com a prova pra, ó, levantar você. Você que tá meio que dormindo ainda, né? Então, pronto. Daqui a pouco tem a prova da canaleta. Mas... Mas antes, sabe o que a gente tem? Uma dica muito legal que você não pode perder. Então, fala aí. E aí, Priscila, como que você tá? Conta a sua vida aí. É, mas eu só tô meio indecisa, sabia? Como assim indecisa, Priscila? Sabe o que? Que é que hoje eu tenho uma festa pra ir, mas eu não sei com qual Pink Cats eu vou. São todos tão lindos, né? Que eu ainda não consegui decidir, entendeu? Mas, Priscila, porque você não vai com esse que você tá usando. Tá lindo, Priscila. Eu gostei. Tá bom, gente, vou usar esse mesmo, então. É o modelo da nova coleção. Um verdadeiro arraso pra quem tem atitude. Tá todo mundo usando e combina com vários looks também, né? Ah, tá muito bonita, Priscila. Mas vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você não vai me convidar pra essa festa, Priscila? Desculpa, gente, não vai dar, não. É uma festa só pras meninas. Tá bom. E todas as minhas amigas também vão de Pink Cats. A gente adora. Pink Cats tá na moda mesmo, hein, Priscila? Dá pra ver que os modelos tão bombando, né? Com certeza, gente. Então, garotas, agora chegou a vez de vocês arrasarem. Acesse o site, confiram todos os modelos e soltem suas feras. Não precisa mais de detalhe. Então tá bom. Ah, é que soltem suas feras. Bom, gente, voltamos. Nós temos aqui mil reais. Mil reais já dá pra ajudar bastante a nossa família, né? Já é pra nossa família. Dá pra comprar muitos presentinhos, não é verdade? Acho que dá. Até videogame dá pra comprar, meu? Dá, dá pra você fazer a festa. O legal do mil reais, é assim, ó. Se você quer ganhar, vamos por, um PSP. Você tá aí torcendo na roleta, PSP, PSP. Não ganhou o PSP, mas ganhou mil reais. Vai lá no shopping, compra o PSP e já era. Viu, a gente quer prático, entendeu? Assim, ó, vá pro Facebook. Vermelho, azul. Azul, vermelho. Aí é com você. Azul, estou de azul. Vai, você acordou pensando no azul. Ah, tudo é azul hoje. Então, você vai continuar torcendo pro azul, vermelho. Vamos lá. Esquece, ok? Então, beleza. Já falou o número? Não, tem que falar, lembrando, muito fácil, né? 4002-8922, pronto. Vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Laís. Laís, tudo bem com você, Laís? Tudo. De onde você fala, Laís? Santana de Parnaíba, São Paulo. Ok, Santana de Parnaíba. Ô, Laís, qual cor você escolhe? Nós temos o vermelho e o azul. Azul e vermelho, qual? Vermelho. Vermelho, beleza. Oi, Linda. Você está linda. Obrigada. Está linda mesmo. Esse vestido ficou muito style. Olha, eu não estou te vendo, mas você está linda também. Certeza que você está linda. Obrigada. Vamos pegar de pertinho, Priscila, para mostrar os babados. Olha, eu também estou toda de azul, a unha de azul. É, seu esmalte é lindo também. Obrigada, obrigada, Linda. Eu gosto muito de azul, está vendo? Cada um de uma cor, Priscila. Cada um de uma cor, para ficar tipo... É, o arco-íris assim, ó. Color, color. É, vai. Então, tá bom. Obrigada, viu, Laís? Obrigada, lindona. Ô, Laís, qual personagem você mais gosta ali do nosso painel? A Bete. A Bete. A Bete, Bete, Bete. Ali, do lado bem 10. Azul também, ela sempre será de azul, né? Ó, tudo combinou, Laís. É, sempre. Às vezes ela troca, né? Azul, gente. Não troca, não. É isso aí. Lógico que não troca, Priscila. Continue na linha, porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você. Aê, vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? Jimmy Hendrix. Nossa! O rei! Calma, e quem é? Ele voltou. Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix? É. Mentira! É? Tá crescendo. É o próprio. Meu Deus, isso é o que eu soube. Calma, que eu tenho que ser calma. Eu acho que a gente vai ganhar. O seu nome é demais. Quem foi que deu seu nome? Minha mãe. Sua mãe? Meu, sua mãe, tipo, super arrasou com esse nome. Você tá mó famosa aí, ó. Quantos anos você tem? É, quantos anos. Quantos anos? É. Quantos anos você tem? É. É? Sete. Sete anos. Sete anos só de guitarra. Jimmy Hendrix. Tô chocada, gente. Tô chocada. Escolha um personagem aqui do nosso painel. Pode escolher, Jimmy. Deu umas aulinhas pra ele, Priscila. É? É de umas aulas pra ele. Escubilu. Umas aulinhas, verdade, né? Ah, escubilu tá completo. Ah, não. Escubilu não. Escubilu. Ah, desculpa aí, hein? Mas aulinhas pra ele, Priscila. É que eu tô tão feliz assim. Estou tão... Posso falar vermelho que eu tô... Ô, Jimmy, você ficou com azul, tá? Tá. Vamos lá. Quer ser famoso pra você? É um, é, dois, é, três, e... Já! Azul, azul, vermelho. Olha esse Jimmy já ganhando, entendeu? Quer ver, ó? Vai ganhando. Certeza. Certeza. Azul ganhou ou empatou? Azul ganhou ou empatou, né? Não, empatou. Empatou. Bom, e agora, ó. Laís, de São Paulo. Ah, Jimmy. Uma dançarina. Jimmy renda. E o Jimmy, guitarrista. Vamos lá. Tá pegando fogo, a guitarrista. Adorei, gente. Adorei. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, Jimmy. Vermelho, Jimmy. Você tentou voltar. Eu também acho que foi isso, né? Velha, aguarde. Mas tudo bem, Jimmy, não tem problema. Você... Você é o rei. Você é o rei, entendeu? Por isso você vai ligar de novo pra ganhar. Um grande abraço. Beijos. Arrasou, gente. Ó, ó. Aqui, vem, vem, vem. Vai, precisa. Você tem que pegar umas olhinhas de guitarrista com ele. Pois é, tá vendo? Ô, Laís, você quer ganhar? O que? Detetive. Detetive. Eu vou com a Madonna ali. Aqui, ó. Ali, ó. É uma, duas, é três e já. E, e... Pique Tureca também, jogo. Pique Tureca. Olha só que beleza. Não deixa de ser um jogo, certo? Jura. Jogo pra jogo, tá? Muito legal, viu? Beijo, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bom, gente, preparem-se porque agora está chegando Sábados Secretos. Sábados Secretos. Nossa, falta celebridade, partiu. Bom, gente, voltamos. O programa tá bem legal, tá faltando você pra ganhar esse PSP. Você aí de casa já pediu pro seu pai colocar o DVD ali no seu carro. Seu pai, mas meu filho, não consigo nem consertar meu carro direito, você vai querer um DVD? Gente, não tem nem DVD em casa. Calma, 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 calma. Você quer jogar o Playstation lá no carro do seu pai quando você faz as viagens, né? Não, pronto, acabou. Agora você tem o PSP do Bom Dia e Companhia. Melhor, gente. Fora que tá muito fácil, é só pegar o telefone e ligar 4002-8922 porque tem jogo da velha. As nossas vovóis estão aqui. Se você tá craque, se você fica na sua casa só observando quem liga e participando do programa, agora é sua vez. Você liga, escolhe X ou bolinha porque nós vamos conhecer o primeiro jogador. Então se preparem. Pode ir lá. Ah, pra falar? Alô? 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 Quem? Fala. Matheus. Matheus, tudo bem com você, Matheus? Tudo. De onde você fala, Matheus? Gimbo Gostu. Ê, beleza, maravilha. Ô, Matheus, você gosta de desenho? Gosto. Gosta? Qual desenho você mais gosta? Toy and Jerry. Toy and Jerry. Mas qual que você escolhe? O tom ou o Jerry? O tom. O tom. O legal é que Toy and Jerry, meu, é um desenho muito antigo, mas o pessoal... Eu escolhi o tom, viu? Verdade. O tom. Cadê o tom? Aqui, ó. O tom. O legal, gente, que Toy and Jerry é um desenho muito antigo. Meus pais já assistiam Toy and Jerry e o pessoal continua gostando. É muito bom. Desenho bom é assim, gente. Claro. Não tem época, né? Não tem idade. Bom, Matheus, você escolhe o Bolinha ou o X? Bolinha. 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 Ok, tá ótimo. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau que agora eu vou conhecer o segundo jogador. Alô? Alô. Quem tá falando? Carlos. E aí, Carlos, tudo certo? Aham. Carlos, você vai vencer hoje no Jogo da Véria, não é não? Aham. Muito bem. Você ficou com o X, tá? Tá. Tá. Tá quietinho, tá com sono? Não. Não? Então tá bom. Escolha o personagem aqui do nosso painel. Tom. Quem? O Tom. O Tom também. Gente, Toy and Jerry. Toy and Jerry, de que época mesmo? Eu não sei, mas parece que é muito antigo. Eu gosto dos episódios mais antigos. Você vê que é antigo, ele nem fala, né, Priscila? Exatamente. Era a época do cinema que nem falava, meu. Que era só, era mó, era mó sem cor o desenho, né? Mas era mó legal. É o quê? Eu adorava. Mó sem cor, mó sem... Não era tecno comum, entendeu? Bom, vou lá. Vai, vou lá. Eu tô entendendo que eu tô com o X, tá bom? Mateus. Mateus, qual cor você escolhe, meu querido? Lalanja. 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 Agora vem com Carlos. Vai, Carlos. Eu quero amarelo. Você quer amarelo, entendi. Então pronto, acabou. Vai lá, presta atenção, Mateus. Verde. 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 Ó, Carlos, atenção. Não vai fazer besteira, hein? Cinza. Cinza. Ah, tá. Muito bem. Vai lá, Mateus, presta atenção. Vermelho. Vermelho, isso. Ó, Carlos. Vai. Eu quero... Branco. Ah, tá. Branco. Branco. Entendeu? Entendeu? Do jeito vai dar velha. Bom, vamos lá, Mateus, continua. Eu quero ver esse aqui, ó. Qual cor você escolhe, Mateus? Qual? Azul. Azul, cor do céu. Vai lá, Carlos. Rosa. Rosa. Aê, muito boa. Aê, Patu. Aê. Festa, 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 festa. Bom, vamos começar pelo Mateus. Mateus, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Boa sorte. Tô aqui na torcida por você, tá bom? Vamos lá. Então é um, é dois, é três e já. Vamos lá. É um jogo muito legal, sabe? Olha só esse jogo que massa que você vai receber na sua casa, tá bom? Um grande abraço, meu querido. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Ô, Carlos, você quer ganhar o quê, Carlos? Computador. Computador, agora vai. Vou trocar aqui, ó. Tá marcado. Vai ganhar, Carlos. Um, dois, três e já. Vem computador, vem computador pra ele ficar feliz, né? Vamos lá, vamos lá. E parou no quê? Bicicleta. Marinha da bicicleta. Foi o que eu disse que eu comecei no programa. Pega a bike, vai pra praia. É verdade. Fica só no calçadão aqui, ó. Curtindo o sol. Ô, Carlos, você vai adorar, tá bom? Então, parabéns. Um beijo pra você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Batman, os bravos e os destemidos. A gente vai lá, então, fica ligado, hein? Vamos, 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 vamos. É isso aí, gente. Voltamos. O negócio agora é habilidade. E olha que eu tô na habilidade, meu Deus. Ontem eu joguei bola na praia com meus amigos. Ganhou? Um abração pra todos os meus amigos. E eu amo de 7 a 3. Meu Deus. 7 a 3. Que lavada. Meu Deus do céu. Caramba, Udi. E lógico, né, Priscila? Meu time é fera lá da Baixada Santista, hein, Priscila? Luizinha aí, Marcelo, um grande abraço. Muito bem. Bom, hoje nós temos Fortaleza, Palmeiras e Coriêa. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Agora dá uma olhada aqui nesse computador. Por isso não é time, é seleção, Priscila. Dá uma olhada aqui nesse computador maravilhoso. Quero aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo que me segue no Twitter, arroba Fri Alcântara. Porque lá eu tava no Twitter nesse intervalo e eles estavam lá. Manda um beijo pra mim. Então, beijo. Muito obrigada pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo do Twitter da Priscila. Um beijo pro pessoal do meu Twitter também. Yudi Tamashiro. Ah, e lembrando também o número pra você ligar aqui, você do Twitter, você do Brasil inteiro, você pode ligar. É 4002-8922. Tá chegando quem faz o gol e vamos lá. Alô? 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 Alô, quem tá falando? Raíssa. Raíssa? Como que é? Raíssa! É Raíssa? Aham. Aham. Raíssa, você tem quantos anos? Sete. Sete anos, que bonitinha, e você gosta de futebol ou você não assiste muito, você não gosta muito? Eu gosto. Você gosta? E você tem um time que você fala, ai meu Deus, hoje meu time vai jogar, eu tenho que torcer. Não? Você torce pra algum time, Raíssa? Flamengo. Flamengo, flamenguista, olha só. Podia ser São Paulinas, seria muito melhor, mas não tem problema. Vai dar sorte do mesmo jeito. Hoje o Flamengo vai trazer sorte, ok? Vai escolher qual time, Palmeiras, Corinthians ou Fortaleza? Flamengo. Corinthians. Ah, tá com ela, né? Muito bem, escolhe o personagem do nosso painel, Raíssa. Flamengo. Ai meu Deus. Manda. Pode escolher. Olha lá, tem vários. Piu, Piu. Piu, Piu. Eu acho que eu vi um gatinho. Vi, vi, vi sim. Ó, Raíssa, você ficou com o Corinthians, tomara que ele te ajude, tomara que eu estive forte, vamos esperar, né? Tudo bem, então agora a gente vai conhecer o segundo jogador. Isso é o segundo jogador, jogadora, tanto faz, tamo aí. Alô? Alô? Quem? Fala. Luan. Luan, Luan Santana, meu Deus do céu. Meteoro da paixão. Meteoro da paixão. Luan, de onde você fala? Eu falo de Osasco. Osasco, São Paulo. Eu não sabia que Luan Santana era de Osasco. É, tá perto daqui do nosso lado. Ah, que de Osasco mesmo. Ô, Luan, você gosta de desenho? Gosto. Gosta? Qual o personagem que você mais gosta? É o Scooby-Loo. Scooby-Loo. Muito bom. Você pode pra que time, Luan Santana? Corinthians. Timão, eu tô gostando de você, tá? Qual time você escolhe daqui? Palmeiras. Palmeiras, ok, então beleza. Fortaleza ficou pro Bongu e companhia. Ô, Raíssa, a gente vai começar por você, linda. Escolhe o número. Um número? Dois. Dois ou dois? Dois. Dois. É dois, né? Dois, tá. É. Palmeiras ajudou é nosso amigo Luan. Muito obrigado, muito obrigado. Luan Santana, meteoro. Dois. Vai lá. Doze. Doze? Doze. Corinthians. Coringa. Ah, que legal. Vamos lá. Raíssa. Raíssa? Quatro. Quatro. Vai lá, Priscila. Fortaleza aí, ó. Fortaleza, é Fortaleza. Volou dessa vez, né? Sinais. Escuta os sinais. Sinais me ajudaram. Qual? Sete. Sete. Vamos ver se o sinal é você. Fortaleza aí, ó, gente. É, sinal mais ou menos. Dá para saber, né? Um pouco melhor o sinal. Raíssa? Um número. Onze. Onze. Raíssa tá animada, tá animada. Meu Deus do céu. Isso. Palmeiras, aê. Vai lá, Lua. Tá lá, tá lá, Lua. Oito. 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 Sinais me ajudaram. Foi um sinal para a Raíssa, né, Raíssa? Vai você, linda. Um número, Raíssa. Um. Um. A Raíssa tá mais rápida, tá ligeira. Fortaleza. Vai lá, Lua. Seis. Seis. Seis, 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 seis. Fortaleza. E patou, yes. Ninguém fica triste, assim é bem melhor. É bom, é bom, é bom. Já era. Número três, mostra lá. Corinthians. Número cinco, Palmeiras. Número nove, Palmeiras. Número dez, Corinthians. Começando pelas meninas, pela Raíssa. Raíssa, você que é uma menina muito inteligente, você é simpática, você quer ganhar o quê? Então, legal. Também é uma menina ligeira, né? Beleza. Dá pra ver. Não precisa ter um, assim. Que é desesperada pra falar, não. Barbie? Uhum. Uhum. Lindo, então tá bom. É um, é dois, é três, e já. Para a Playstation. Ó, ó. Playstation. Meu Deus, hein. Playstation. Vai dar certo. Olha aí, gente, eu tô chocada. Parabéns. Você só te chama de Priscila? Não, me chama de Playstation. É, é assim mesmo. Falei que eu vou mandar meu nome pra isso. É, eu tô com a Playstation. Parabéns, tchau. Tchau, tchau. Bom, Luan, é você, Luan. Meu Deus. Sei que você tem muita grana, né, Luan? Mas é sempre bom ganhar uma coisa a mais, né? É verdade. Dá mais daqui, né? Você quer ganhar o quê, Luan? Playstation 3. Playstation 3. Luan não tem o Playstation 3? Não tem o Playstation. Vai jogar no ônibus dele na Corneia. Eu tenho o Playstation 5, Luan. Ah, vai, dois, é, três e já. Jogando no jatinho dele aqui, ó. Você que não tem grana, assim, não tá fazendo nem quase show, mil reais pra você. Uma grande ajuda, tá bom? Ah, é o cachê do Bom de Companhia, tá bom? Isso mesmo. Beijo, tchau, tchau. Mil reais. Tá bom, né, Luan? Bom, prepare-se, Naruto. Naruto. Será que ele tá feliz? Acho que sim, né? É, ele vai comprar refrigerante pro jatinho. Dele, né? Pro jatinho. Conseguir aqui, precisa, rapidinho. O que que você acha? É só você vir brincar com esses dois ratinhos aqui, gente, ó. Dá uma olhadinha. Tudo bem, número um é o Tadeu. Tadeu, número dois é o B-Boy. E dá uma olhadinha no visual novo da nossa prova. Rato no tubo que tá demais, então você aproveita, tá bom? Porque agora tem essa prova que é demais e a gente vai conhecer, sabe quem? Os participantes do Webcam agora, quer ver, ó. Alô? Alô. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Maria Eduarda. Que lindinha a Maria Eduarda, olha que fofa, gente. Você tem quantos anos, Maria? Nove. Nove anos? É. É? Maria, olha só o novo visual aqui do rato no tubo, tá mó bonitinho, ó. Número um tá com a cor roxinha, número dois com a rosa. Qual que você acha que vai dar mais sorte? Qual que você gostou mais, hein? Número um ou número dois? Dois. Número dois? Então você ficou com o B-Boy, tá? Tá. E o que você vai querer ganhar da roleta, assim, se você conseguir passar no rato no tubo, hein? Mil reais. Mil reais? O que você vai fazer com mil reais, hein? Vai comprar o quê com mil reais, hein? Trampar. Um celular novo? Ó, muito bem. Ah, se você não ganhar um celular, talvez já dá, né? Tá bom. Então mil reais ou o celular tá ali, né? Então boa sorte pra você, linda, número dois já é seu. Agora o vídeo vai conhecer o segundo jogador, rapidinho, tá bom? Vem. Ah, ah. E aí, tudo bom, meu querido? Tudo. É, que bonitinho. Ah, seu cabelo é da hora, hein, meu? Olha, eu tinha um cabelo... Eu tinha um cabelo... Também acho, isso mesmo. Eu tinha um cabelo igualzinho o seu, só de reizinho, né? Né? É bem legal seu cabelo. Esse é um decimibro mesmo. Ah, aquário isso daqui atrás? Quê? É um aquário isso? É. É um aquário que dá hora, meu. Também gosto desse aquário. Qual o seu nome mesmo? Jorge. Jorge. Jorge tem quantos anos? Sete. Sete anos. E aí, Jorge? Veio pra ganhar, como é que é? Só pra participar mesmo? Pra participar. Pra participar? Ah, que bonitinho. O importante é participar, exatamente. É isso mesmo. Tá certo, Jorge. Gostei dele, Priscila. Bom, você vai ficar com o ratinho número um, ok? É isso aí, número um. Boa sorte. E se você ganhar, você vai pedir o quê ali da boleta? Falei, eu acho três. Tá bom, então. Boa sorte. Vamos lá. Ai, socorro. É um, é dois, é três e já começa lá pro meu público, gente. Vai. Quem será que vai ganhar? Será que é o Jorge? É o Maria. Que ficou com o ratinho número um, ele quer ganhar o Playstation. Ou a Maria Duarte, de São Paulo, com o ratinho número dois. Maria, Maria vai ganhar certeza aí, ó. Bom, Maria. Muito bem. Ganhou. Aê. Ganhou. Maria, parabéns, filha. Como você disse, o importante é participar, certo, Jorge? Pois é, vamos ficar triste, tá bom? Um grande abraço, valeu e tchau, tchau. Aê, lindona, parabéns, hein? Boa. Mil reais agora que ela quer, vamos marcar. E tem que torcer, viu, Maria? Então pode cair só. Calma aí. Vamos lá, então. É um, é dois, é três e já. Carinha dela, que fofo. Ó, aí, só que eu falei, eu sou o ar, tá vendo? O que você queria comprar. Parabéns, tá bom, linda? Parabéns, tá aqui o seu ar. Travou. No, isso é mega legal também pra você, tá bom? Então, um beijo, valeu. Tchau, tchau. Ela ficou tão feliz que ela travou aqui, ó. Travou, ó, a carinha dela. Aê, tchau, Maria, valeu. Tchau, tchau. Que fofinha. Bom, e agora está chegando a vida e as aventuras. É de Juniper Lee. Espera aí, tá bom? De volta. Aê, voltamos com o Bom de Companhia e agora tem... Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Ali é onde? Ali, olha, ali, 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 ali. Ali é bicicleta, né? Você já sabe. Dá uma olhadinha, mostra ali, mostra ali, ó. Essa bike lindinha. É linda, gente. Agora, olha quem está aqui, desse lado, aqui atrás. É o Peixe Peixoto. Muito bem, Peixe Peixoto. Ele tá mais gordinho, né, gente? Olha isso aqui. Ah, tem que comer, né, Priscila? Que gordinho, que bonitinho. E hoje ele vai ficar no lado esquerdo e no lado direito. Vamos ver, né, se você em casa passou o final de semana inteira sempre em celular. E chega logo segunda-feira pra brincar com o Peixe Peixoto. Então pronto, você já deve estar com sorte, já está preparado, animado. Então vamos ver, ó. Alô? Aê, oi, tudo bem? Que fofo. Alô? Que fofinho. Qual o seu nome? João Miguel. É o João Miguel? É. Que bonitinho, João Miguel. Você tem quantos anos? Três. Três aninhos. Olha só. João Miguel, tá aqui do meu lado o Peixe Peixoto. Você conhece ele? Aham. Você conhece? Você acha ele fofinho? Você acha ele bonitinho? Acha. Acha? Acha. Então hoje ele vai, ó, te ajudar, ele vai ficar do seu lado. Só que você precisa torcer, tá bom, João Miguel? Tá. Tem gente aí com você, do seu ladinho? Tem. Tem? Quem tá aí com você hoje pra te ajudar? Minha mãe. Sua mãe ficava tentando ligar pra cá com você, é? É. É? Então hoje você conseguiu, tá parecendo pra todo mundo, dá um tchau aí, ó. Dá um tchau pra mamãe, pro papai, dá um tchau aí. Aê, muito bem, João Miguel. Qual lado você escolhe? Fala esquerda ou direito? Que bobo. Esquerda. Esquerda. Então tá bom, ó, a gente vai conhecer o segundo jogador, mas eu acho que a gente vai ganhar, tá bom? Então é só esperar aí, tá? Rapidinho. É isso aí, segundo jogador, Tio. Que fofinho, gente. Aê. Ó, segunda jogadora. Tudo bem? Aê, não. Tudo. Qual o seu nome, linda? Tainá. Tainá? Tainá é o nome da minha irmã, um beijo pra minha irmã, querida. Só que o dela é Tainá Yume, né? Tainá Yume, monista, machiro. O meu é Cassio de Munista, machiro. E o seu nome completo, Tainá? É Tainá Fontoura Benete Aguilar Maciel. Meu Deus! Nome cumprido, meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse que era o bairro até. Bom, você fala de onde mesmo, Tainá? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Olha, tá super confortável, Priscila, no sofá aqui, ó. Tá super de boa, olha isso. Você assiste o programa todo dia, Tainá? Só quando eu chego do colégio. Ah, é só quando você chego. Mas dá pra acompanhar um pouquinho, né? Finalzinho. Dá, Tainá? Dá. Dá, ok. Ô, Tainá, você já conhece o Peixe Peixoto, né? Sim. Ah, então super amiga. Então boa sorte, você vai ficar com o lado direito, ok? Vai. Então é um, é dois. É três e... Já. Vai lá, solta lá. Isso mesmo. Aê, Peixoto. Então eu tenho acordo, hein, querido? Olha a cara do João Miguel. Ai, João Miguel esquerdo, hein? Tem que ganhar. Por favor, hein? Como ele fica? Olha, 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 olha. Até olhando, olha. E agora, Tainá e o Miguel? É, João Miguel. Empatou. 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 Yeah. O João Miguel estava de hoje. Meu, é tão difícil dar empate quando as pessoas participam da webcam, né, meu? É, mas é bom, né, gente? Parabéns. Então, ó, Tainá também. Tá lindona. Tainá, você quer ganhar o quê? O que você quer, Tainá? Eu quero mil reais. Mil reais, ok. Mil reais. Boa sorte, é um, é dois, é três e já! Mil reais, mil reais. Ai, vamos fechar um pouco. Ó, que legal você ganha o computador, parabéns! A cara dela! Parabéns, você ganha o computador, gente, viu que bom? Tainá, olha lá. Olha só o meu, Tainá. Boninho, Tainá. Que coisa linda! Parabéns, tá bom, linda? Um beijo, viu? Beijo, tchau, tchau, Tainá. E agora você, João. Vai, João, escolhe um prêmio. João, pede filhão. Você quer ganhar o quê? Patins. Patins. Nossa. Caramba, esse é corajoso, eu fiz altas manobras, ele me batizou muito bem. Patins, boa sorte. Então tá bom, é um, é dois, é três e já. Bora. Viu, Patins? Ei, João, parabéns! Parabéns! Que comemoração, né? Ah, é? Adorei, João, parabéns! Parabéns, João. Um beijo pra você, viu? Tchau. Aê, adorei a participação dele. Felicidade, meu Deus do céu. Muito bem. Bom, agora ele vai ficar mais feliz porque tá chegando as visões da Rain, viu? Pra todos vocês, hein? A gente volta. Não tem problema porque a semana só tá começando. É a semana inteira pra você ligar, participar da webcam também, que agora é uma super novidade, né? Exatamente, então não perca amanhã, a partir das 8 da manhã. E um grande beijo, fiquem com Deus. Aproveitem hoje, hein? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.